Vamos falar agora de MS Vacina Mais, esse programa do governo estadual para incentivar os meus amigos e minhas amigas a colocarem em dia a cardeneta de vacinação. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a Humberta Azambuja. Bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Hoje eu vou ser um pouco indelicado com vocês aí de casa, você que está no carro. Puxar a sua orelhinha bem devagarzinho, tá bom? Só aquela puxadinha assim, para um minutinho, de leve, né? Para um minutinho ali na feira central, para no posto de saúde, tá? Vacina, por favor. Engraçado, quando a gente era criança, bom dia Humberto, vamos começar. Bom dia, primeira noite. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, todo o grupo do RSN, ao ouvinte, para a gente estar falando desse assunto tão leve, né? Que é a vacinação. Humberto, você se lembra quando criança, que seus pais te levavam no posto de saúde, e não era aquela vacina como é hoje, né? Era aquela pistola, meu amigo. Sim. Era um trabuco desse tamanho, assim, que você chegava ali, você só engolia o choro e vai. Eu ia falar exatamente disso. Lembro da escola, que a gente ficava em fila e o revolvinho entrava direto, não tinha muito o que escolher, né? E hoje em dia... Era bem assim. E hoje em dia que a vacina não é mais isso, não é mais essa pistola. Ah, uma agulha fininha, bem tranquilo, né? E as pessoas não estão vendo? Qual que é o cenário aqui em Três Lagoas? Vamos lá. Por que que o governo do estado, né, adotou essa estratégia do programa Vacina Mais? Foi justamente tentar a gente resgatar aí essas coberturas vacinais, que estão até, ousaria dizer, até esquecidas, né? O que que acontece? Se a gente vinha antes da pandemia aqui no nosso município, em 2019 foi a melhor cobertura. Nós tivemos a vacina menor de dois anos, menor de um ano, o bebezinho. A gente estava em torno de 120% da cobertura vacinal das nossas crianças, porque muitas pessoas vinham morar na cidade. Então, a gente teve ali aquele boom, né, de população. E a nossa população pelo IBGE, pelo Sinasc, era menor. E a gente recebeu muita gente. Então, a nossa cobertura estava em torno de 120% para o bebê menor de um ano. E com 2020, com a pandemia, as pessoas realmente sumiram, se esconderam, né? Gestante e criança, a gente não via mais. E depois disso, a gente está sofrendo aí, o Brasil está sofrendo para recobrar essas coberturas. Então, esse programa, ele vem para nos lembrar que temos que vacinar para tentar resgatar. Então, hoje, o cenário de hoje, das nossas vacinas do menor de um ano, nós estamos em torno de 85% das crianças. E o mínimo preconizado pelo Ministério é 95%. Então, na verdade, esse programa veio para alertar a população, para fazer um chamado, né, para a gente estar recobrando aí as nossas vacinações, os nossos bebês, a nossa população. Mas eu sempre digo, não é só uma questão de número, né? É uma questão da nossa população estar protegida e o município estar livre das doenças que a gente chama imunopreveníveis, ou seja, doenças que têm vacina para elas, né? É engraçado, né? É engraçado, né? É triste. Em pleno 2023, a gente tem que estar falando ainda de coqueluche, de sarampo. E, para mim, era lá atrás, lá no passado. E, ainda assim, a gente precisa estar tocando nesse assunto. Pois é, quando você fala da coqueluche, a gente se reporta a tosse comprida, né? As crianças tossiam, tossiam, até morriam de tanta falta de ar pela tosse. E é uma doença que tem aí a vacina há mais de 20 anos, né, no programa nacional. Mas o que acontece? Se a gente não tiver uma cobertura que a gente chama homogênea, ou seja, não adianta esse mês eu ter 120 meses que venha eu ter 50% de cobertura. Eu tenho que ter ali os 90 constantemente, né? Todos os meses, que a gente chama de homogeneidade. Se a gente não tiver essa homogeneidade, essa doença pode voltar. Assim como voltou o sarampo. Imagina o desespero. Se olhar para um bebê no berço, tossindo, tossindo, até morrer asfixiado por falta de ar. Por conta de uma bactéria que tem a vacina para proteger contra aquela doença. Então, se a gente não se policiar, se a gente não voltar a ter homogeneidade das coberturas, vai retornar como o sarampo. O sarampo retornou. A gente estava, né? As Américas estavam livres de sarampo. Em 2016, nós ganhamos o certificado de país livre do sarampo. Em 2018, a gente perdeu. Porque começou ali a ter as baixas coberturas, com a reintrodução do vírus, voltou a doença. E, na verdade, essas doenças são oportunistas. Teve um indivíduo suscetível, a bactéria, o vírus, está ali circulando. Tem um indivíduo suscetível, como a gente diz, junta a fome com a vontade de comer, né? Aí vem, se aloja no organismo e desenvolve a doença. E temos a vacina contra essas doenças. Disponível, de graça. Se tivesse que pagar, ia tudo bem, mas está lá de graça. Humberto, fala pra gente aí os pontos de vacinação. Nós temos todas as unidades da Atenção Primária e Saúde, que já estão abertas a isso, mas com esse incentivo do programa MS Vacina Mais, qual que é a novidade? Nós temos as unidades, então, com o horário estendido. Todas as unidades, praticamente, do município, né? Além das que já eram saúde na hora, mas quatro unidades aderiram. A gente está atendendo direto as unidades de saúde das sete da manhã, não fecha pro almoço, até as 18h30 pra vacinação. As unidades que já ficam abertas até as 19h, continuam. A saúde vacina até as 18h30. E as que não estavam abertas para a saúde na hora, agora estão até as 18h30 com a vacinação. Então, não tem desculpa, né? Além da nossa feira, que nós ampliamos a oferta, né? Até na semana anterior, a feira estava fazendo somente Covid e gripe. Com a adesão ao programa Vacina Mais do Drive-Thru, esse sábado a gente também começou a adotar, fazer vacina de rotina na feira. Então, é importante que a gente leve, né? A caderneta da criança ali pra se vacinar. Mas, além desses pontos, que são as unidades de saúde e a feira, nós temos também, nós estamos fazendo a vacina nas escolas. Então, quando a gente fala das escolas do município, que é onde está focado ali, concentrado, a nossa criança menor de seis anos, né? Nas unidades que a gente chama seis, centro de educação infantil. Então, nessas unidades, nós estamos indo. Então, nós temos mais de 30 unidades no município, da rede pública, né? De ensino. Então, a gente está indo nas unidades da educação infantil do município e também nas unidades privadas de educação do município. Então, aí nós ampliamos mais de 35 pontos, né? De vacinação pra atender esse programa. Então, os diretores das unidades de educação, tanto pública como privada, caso a unidade de saúde ainda não tenha entrado em contato, vão estar entrando em contato pra agendar, pra gente levar vacina de rotina, vacina de gripe, pra essa criança dentro da escola. O drive-thru do Corpo de Bombeiros vai ser ativado? Nós tivemos na feira com o apoio do bombeiro, né? Nós não fomos para o quartel por conta de uma questão mesmo de equipe, porque a nossa equipe está concentrada nesse horário estendido e a equipe do fim de semana está concentrada na feira. Até porque é onde tem o maior fluxo de pessoas, né? Exatamente. Ali nós temos, né, de todas as idades, né? A gente tem o vovô que vai pra feira e leva o bebê no colo. Exato. Nós temos todas as idades transitando ali na feira. A questão mesmo de logística, de estrutura é muito boa. Então, a gente utiliza dessa estrutura que o município já tem e temos ali o apoio, né? Tivemos tanto do Corpo de Bombeiros como da Polícia Militar a viatura ali na feira, né? Porque até fez uma foto muito bonita. Eles estacionaram as viaturas cada uma de um lado da entrada da feira nos apoiando no drive-thru. A gente mantém o ponto da feira fazendo vacina tanto de campanha como também de rotina pra todas as idades. Só falta agora o doutor Ailton, né? O nosso delegado da Polícia Civil intimar o cidadão. O que tá faltando, né, delegado? Já tá a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Só falta agora a Polícia Civil intimar o cidadão. Pelo amor de Deus, tá intimado a tomar vacina porque não tem explicação. Pontos, vários postos de saúde. Tô falando poma, são os postos de saúde. A Humberto tá dizendo que tem até horário estendido. Ah, mas o mesmo horário estendido dá uma preguiça de passar no posto de saúde. Tudo bem, sábado tá lá na feira. Todo mundo vai na feira no sábado, né? É impressionante, vai lá, tá lá o posto de saúde lá. O queijo, o alface é sagrado, né? E a vacina também tem que ser sagrada, né? Você tem que estar em dia com a cardeneta em dia. As vacinas, esse mês, além de todo esse cenário que você tá me dizendo, vão intensificar ainda mais visitando as escolas, as crianças, mas os adultos também têm que tomar vacina. Sim, exatamente. O adulto também tem que estar atualizando, né? Porque, às vezes, tomou ali a vacina pra entrar na firma e nunca mais pegou o cartão de vacina, né? Entrou na firma, guardou lá na pastinha e nem lembra mais que vacina tomou. Ah, eu tomei quatro agulhadas. Ah, eu tomei três, mas não lembro que tomou. Então, tem que pegar esse cartão pra gente olhar e dar continuidade. Porque, por exemplo, a vacina contra o tétano, a vacina contra o hepatite, elas precisam de três doses, né? Pra fazer efeito, então você tem que dar continuidade no esquema. Neste momento, o programa Vacina Mais, ele foca na criança menor de seis anos, ele foca no público da gripe. Pra você ter uma ideia, o Ministério da Saúde nos preconiza uma cobertura de 90% do público pra vacinar contra a influenza. Nós estamos aí com em torno de 70%, né? Então, nesse momento, o foco são esses grupos, menor de seis anos e o grupo prioritário da gripe. Porém, nós estamos vacinando todas as idades. Muito bem. Conversei com a Humberta Zambuja, ela que é da Secretaria Municipal de Saúde, coordenadora, né, de imunização. Exatamente. Viu? Lembrei do seu cargo, Humberto. Não só uma ciclista ativa, mas também é uma pessoa que tá aí à frente da imunização. Novamente, você, meu amigo, você, minha amiga, tira um tempinho, vá ao posto de saúde perto de sua casa, se não quiser, vai no sabadão lá na feira lá, coloque a sua cardeneta de vacinação em dia. Isso ajuda e muito a gente combater essas doenças, que infelizmente tem algumas insistindo querer voltar justamente por falta disso. Não é mesmo, Humberto? Exatamente. O nosso medo maior, né, além de todas elas, é a polimielite, né? Você não pode, assim, admitir uma cobertura do município de 80% contra a polimielite, uma doença já erradicada no Brasil, e a gente tem medo dela retornar. E pra ela não retornar, cabe o quê? A nós, enquanto Estado, fornecermos o imuno biológico e a população de aderir à vacinação. Porque sem a adesão da população, nós não vamos conseguir combater as doenças. Então é imprescindível que a gente venha levar o nosso bebê, a nossa criança, pra se vacinar, pra que a gente mantenha aí o que a gente fala de cinturão sanitário, de barreira sanitária, pra que essa doença não seja reintroduzida no Brasil. Então você imagina uma doença já erradicada, uma vacina já consagrada, tá aí disponível, então nós temos a obrigação. Eu vou usar essa palavra porque é assim que tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estado tem o dever de fornecer e o cidadão tem o dever de levar o seu filho menor de 18 anos, que é o que tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, pra se vacinar. A gente não pode permitir que essas doenças retornem pro nosso país, pro nosso estado, pro nosso município, pra nossa casa. Eu disse no início da entrevista que eu ia puxar a sua orelha sutilmente, mas tá aí a Zambu já confirmando, é obrigação do pai e da mãe, é dever. Você não pode ser omisso ao seu filho, justo ao seu filho você não pode ser omisso. Tem que levar ele pra tomar vacina? Sim. Não tem essa conversinha não, tem que ir ao Pouso Saúde. Humberto, muito obrigado por você ter vindo até aqui, disponibilizado um tempinho aí pra falar aí com a gente sobre o MS Vacina+, que realmente precisa criar esse cinturão, né, em Três Lagoas, e os postos de saúde estão abertos, horários sentidos. Obrigado novamente, tenha uma ótima semana. Eu que agradeço, um grande abraço, estamos à disposição.